E o Pouso Alegre Futebol Clube oficializou na tarde desta sexta-feira que o goleirão Cairo, também ídolo da torcida, está de volta para a temporada 2022. A gente já tinha adiantado no Mando News de anteontem de que o Cairo retornaria ao Pouso Alegre. Ele tem contrato com o time, estava emprestado para o Nacional de Muriaé, disputando a segunda divisão e agora retorna para o Pouso Alegre, onde ele já fez 41 jogos. Campeão da segunda onda do Módulo 2, do Troféu Inconfidência, faz parte dessa campanha espetacular do Pouso Alegre, classificando o time para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil de 2022. 2022, o Cairo está de volta ao Pouso. O outro que voltou, que a gente também já falou aqui, foi o Foguinho, lateral esquerdo, também ídolo no Pouso Alegre. Também está aí na campanha desde 2019, 2020 e 2021, está de volta também para formar esse elenco. De acordo com a assessoria do Pouso Alegre, os jogadores já contratados, outros nomes não foram informados ainda, serão apresentados no dia 1º de dezembro, na quarta-feira da semana que vem, no Hotel Maracanã, onde o time costuma ficar concentrado, os jogadores ficam hospedados, para iniciar os trabalhos com o técnico Kleber Gaúcho. E aí, durante esse período, os próximos dias, mais jogadores continuam sendo contratados para fechar esse elenco para a disputa do Campeonato Mineiro de 2022, que começa lá no dia 26 de janeiro, exatamente daqui dois meses.